E aí galera! Beleza! De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui para mais uma corrida que eu comecei mal pra caramba. Espero que os caras também se lasquem, porque... porque sim, porque sim. Eita porra! Eita! Pega! Ai, peguei de primeira, moleque! Peguei de prima, peguei de prima. Ah não, não, não vai explodir. Sabia que o cara caiu lá na frente, ó que droga, velho. Do jeito que bateu no prédio ali, eu já vi que ia dar merda. O cara vai sumir, né? É óbvio. Puta que me pariu, velho! Ah, mano. Que miserento. Porra! O cara sumiu lá, o cara caiu em cima de mim, cara. Inacreditável. Porra, eu fiz de primeiro o negócio, cara. Deu até desânimo, queria ficar enroscado. Queria ficar enroscado, velho, ali. Os caras tão vindo ali a milhão, mano. Oh, 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 oh! Opa! Ai, tem mais outro. Eita, moleque! Droga, mano. Que loucura é aquela? O Allride tem que dar uma flipada ali. Porra, que demora pra... Ixi, mano. O cara já sumiu lá. O que foi lá? Conseguiu fazer, hein? Porra, Osiris! Droga! Põe essa porra aí, mano. Senão você vai me lascar a minha corrida. Aí flipou. Nossa! Passou naquela... Na cagada monstra. Caçou ali. Mas é estranho, cara. Você viu que o Osiris, ele passa. O Osiris, ele acaba passando do ponto, né, mano? Mas beleza, mano. Vamos na cola dos doidos aqui. Aí, pegou, pegou, pegou. Pegou. Ixi, mano. Tem que fazer o que aqui? Ah, tem que vir aqui. Ah, o outro Allride, mano. Oh, oh! Não! Dá ré, dá ré, dá ré. O esquema era vir a milhão e já pegar, tá ligado? Mas não deu certo. Então faz assim. Yes! Galera, tá aí mais uma corrida. Deixa eu ver quanto tempo que a gente fez. Se... É... Se foi muito rápido, a gente vai jogar ela de novo. Deixa eu ver. Ah, mano. Dois minutinhos. Deixa eu jogar ela de novo. Não tentar ela de novo. Você vê que o Entity ainda acaba sendo... O carro das corridas. Velho. Tô vendo que em algumas corridas aí... É... O Entity tá saindo sempre bem. Sempre bem, né? Velho. O carro é foda, né? Mano. Não é porque o Osiris tá aí que a gente vai descartar ele. É um carro foda mesmo. Ele vai. Você vê que os caras conseguiram se dar bem ali. Ainda mais essas paradas de flipar. Ele flipa mesmo. Vamos lá. Vamos pra próxima. Bom, galera. Voltamos aqui. Dessa vez eu vou... Peguei... Ó, o cara já saiu ali, mano. Já consigo fazer, velho. Peguei aqui o Entity pra ver como é que o Entity vai sair. Né? Uma de Entity e outra de Osiris. Ah, o cara me atrapalhou. Droga, velho. Vai lá, Asking, tio. Vai lá, Asking, irmão. Ai. Não, cara. Fiz errado. Parece que ninguém fez, mano. Eu entrei, sei lá, estranho demais. Apesar que já começa estranho aqui, ó. Não é uma ride que você tem que correr. Vai. Vai. Ah, mano. A quina dos infernos. Aquela quina, mano. Os caras já fizeram, mano. Ah, caralho. Ah, não. Aí, ramelou. Ramelou, hein. Pô, os caras já fizeram, mano. Ó, ó. Aê. Agora vamos cair direitinho aqui, mano. Vamos cair direitinho. Porque os caras já sumiram, velho. Eu só sou o penúltimo. Uma de Entity, outra de Osiris. Eu acho que o Entity, ele vai se dar melhor naquele flip. Naquele wallride com flip. Na minha modesta opinião, eu vou até dar uma segurada no carro aqui, pra ele não ir. Olha lá, viu, ó. É o carro dos flip, mano. Você tá vendo? Mano, o Osiris deu uma ramelada ali e a coisa foi perfeita, mano. Foi perfeito, perfeito. É o carro dos flip, mano. Pra flipar é o melhor carro que tem. Não tem dessas. Por isso que essas corridas automáticas aí, os caras criam pra... Pra jogar de... De Entity. Ah, mano. Pô, já me jogou em cima, mano. Muito em cima ali. Aí fode, né? O bagulho já joga em cima aí. Ou pica, né? Beleza? Yes! Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Uma corrida de Osiris e outras de Entity. O Entity é o carro do flip. Não tem... Não tem como questionar isso. Você viu que ele entrou ali, já flipou certinho. Caiu na rampa, fez o bagulho perfeito. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aí se gostou, já sabe. Clica no gostei. Edições favoritas. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Falou!